A gestão da inovação depende da escolha de uma forma organizacional apropriada. Às vezes são matrizes, estruturação por projetos, uso de organizações ágeis, aspectos ligados à descentralização e descentralização de pesquisa e desenvolvimento, localização na organização da empresa de uma área para integrar todo o processo de inovação na empresa. Processos de seleção, priorização de projetos em sintonia com a estratégia são fundamentais para compreender e delinear de forma adequada as estruturas mais eficazes.